Oi, minhas lindas, poderosas, charmosas, gostosas. Tudo bem com vocês? Eu tava morrendo de saudade de fazer vídeo pra vocês. Hoje eu estou numa gambiarra no quarto do meu pai, mas vim trazer essa make super linda pra vocês, super básica, simples, ao mesmo tempo charmosa e poderosa. Então se vocês querem aprender, continua assistindo esse vídeo e vem comigo. Então vem aprender a fazer essa make super linda, glamourosa e ao mesmo tempo básica. Então vamos aprender a fazê-lo. Então eu já apliquei a base, pó, não apliquei primer, tá? Então eu comecei com... eu peguei um durex pra fazer o cantinho. Peguei um durex, tirei a cola dele. Ai gente, vocês viram todo cenário novo e temporário, né? Tá no quarto do meu pai, ele falou pra eu gravar aqui hoje. Vocês não imaginam a gambiarra que eu faço pra poder gravar o vídeo. E hoje a gambiarra foi no quarto dele. Um dia eu vou mostrar pra vocês só a gambiarra que eu faço pra poder gravar um vídeo, gente. É muita coisa. Então vamos lá. Colocou o durex. Gente, é muito simples essa maquiagem, ó. Eu peguei meu marronzinho de sempre, esse aqui, o marronzinho, o nome desse aqui é esse na bar. Aí eu peguei com um pincel, de esfumar mesmo. Peguei esse marrom e apliquei nesse dedinho aqui. E fui puxando. Eu vou fazer tipo de uma linha reta pra baixo. Feito isso, eu pego um pouco do preto, só um pouco, misturo um pouco o marrom e passo bem nesse canto de cá. Dá uma escurecida. Gente, sabe que fica muito linda. Eu vou tirar, vocês vão ver a foto no meu Instagram dela. Ela fica muito bonita, tá? Então tá. Feito isso, eu vou pegar na minha outra palheta. Gente, eu comprei essa palheta e acredito que ela caiu no chão. Olha o estado que ela virou. Que dó, né? Se nem se eu vou conseguir levantar pra mostrar pra vocês. Acho que eu vou assim. Eu peguei esse marrom aqui. Porque ele é o marrom mais clarinho. Aí... Deixa eu pegar aqui meu pincel. Olha o meu pincel. Eu tô perdida aqui nessa mesa. É uma gambiarra pra gravar esses vídeos, meu Deus do céu. Tá. Enfim, né, galera? Vou pegar com o meu pincelzinho aqui. Esse tem marrom mais claro. Eu vou pegar e vou esfumar essa parte marrom aqui. Marcando bem meu côncavo. Vocês estão vendo o que vai fazer? É que a luz tá meio forte aqui. Não sei se você vai conseguir ver. Ai, gente, que saudade da minha câmera de achar o carregador. Ai, sonho meu. Deixar o carregador da minha câmera. Não acho, gente, o carregador da minha câmera. Eu tô gravando no meu celular. Então não dá pra ver bem as cores. É triste. Gente, o movimento vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu vou ir mostrando as fotos do passo a passo depois. Vocês querem ver? Vamos ver se com a luz apagada vocês conseguem ver como é que tá. Eu vou tentar mostrar do meu espelhinho aqui pra vocês. Conseguem ver um degradê ali? Degradê não, né? Um copalzinho marcado. Gente, sério. Eu preciso mostrar onde é gambiarra que tá aqui. Tá muito feio. Mas enfim. O que vale é o final, né? Então tá. Depois feito esse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu vou pegar com o pincel de esponjinha mesmo. Vocês podem pegar uma cor iluminadora, tá? Eu vou pegar essa daqui. Bem do cantinho aqui. Na verdade ele é um amarelo clarinho. E vou passar nesse canto aqui. E essa franja me explica o que acontece. Gente, deixa eu te contar que eu não achei o meu delineador em gel. Eu não sei onde é que foi parar. Eu tive uma festa esse fim de semana no meu sobrinho. E eu não sei aonde foi parar o meu delineador em gel. Tô quase surtando o que eu tinha que fazer com o líquido. E não ficou aquelas coisas, né? Mas, mas... Tá valendo, né? Tá tudo valendo. Nesse estado que eu estou. Tá tudo valendo. Essas gambiarras. Gente, ainda vou ter minha penteadeira. Sério, eu acho que eu pedi de Natal a penteadeira. Não sei onde eu vou colocar. Aí eu vou pegar uma sombra iluminadora. Vou passar aqui embaixo da minha sobrancelha pra dar uma iluminada. Acho que essa luz tá muito da minha cara. Ai, tudo live. Tudo live. É difícil gravar vídeo hoje em que a bateria tá uma... Beleza. Mas vamos terminar isso aqui, senão a gente não vai terminar nunca. Aí eu peguei aquele mesmo marronzinho. Misturei com um pouco do preto de novo. E apliquei só aqui embaixo. Aí o que eu fiz? Como eu não sei onde que tá meu lápis de olho, que é tão em uma zona aqui, eu peguei um pouco de preto. E daí, apliquei um pouco, gente, os meus cílios. Claro, né? Nem se compara ao lápis preto, gente. Mas só que eu não sei, eu acho que sumiu meu lápis preto. Tá mais esfumadinha. Gente, tá muito lindo isso. Pena que ainda na luz não dá pra ver muito bem. Se vocês quiserem, vocês podem pegar até aquela mesma sombrinha que a gente passou no cantinho aqui. E passar ela mais pra baixo aqui. Aí, o que eu fiz? Peguei meu delineador líquido, que eu prefiro minha vez, o gel. Gente, eu tô com uma dor no meu coração de não achar meu gel. Tô achando que eu esqueci lá no meu namorado. Ai, é triste, viu? Então, eu aplico o delineador normal. Ai, vocês viram que meu negócio lá, meu Deus, deu certo, gente. Eu fiz um de... Eu fiz umas fotos pra uma... Eu fiz umas fotos pra uma loja e ficaram tão lindas. Quero só ver a hora que sair. Fica linda. Então, acabou minha memória. Ó, gente, hoje tá difícil, hein? Aproveitei e terminei aqui o delineado. Tá? Com esse delineador é um pouco mais difícil. Mas eu consegui fazer. Então, ele ficou assim. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei cílios postiços. Então, eu vou colocar e já volto aqui. Cílios aplicado, rímel passado. Então, é isso. É... Essa maquiagem super bonita. Passei um blush bronzeador, mas bem de leve, tá? E o batom que eu sempre uso, gente, é esse aqui. O Rochuva, da Candice Berenice. Que eu estou apaixonada ultimamente. Super bonitas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a minha bagunça, a minha loucura. Que tá difícil aqui. Mas espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se vocês gostaram, não esqueçam do meu joinha. Se inscrevam no meu canal. E conferem lá no Instagram as fotos da Supermed. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.